Música Muito boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos para o início de diálogo nessa disciplina que se chama Educação para as Relações Interétnicas. Eu sou o Marcelo, sou o professor que vai acompanhar vocês ao longo desse percurso formativo de um semestre e a proposta da disciplina é uma proposta que traz um debate bastante atual dentro do cenário social que hoje estamos vivendo e para ampliar esse debate nós estabelecemos alguns objetivos dentro daquilo que se compõe a disciplina. Então o primeiro deles é capacitar educadores, professores, gestores que são diretores, coordenadores, supervisores para atender as diretrizes curriculares para a educação das relações interraciais, interétnicas para o ensino de história e da cultura afro-brasileira. Outro ponto relevante é introduzir e aprofundar a temática dessas relações dentro da educação, na educação e para a educação que são temáticas bastante relevantes. Então pensando em questões que hoje estão bastante implicadas no aspecto econômico, no aspecto social, nas questões dos respeitos às minorias étnicas, pensando nessas especificidades, a disciplina vai pensar numa perspectiva ampla, entendendo os diversos espaços de convivência. Quais são esses espaços de convivência que nós, na qualidade de agentes sociais, interagimos com as diversas pessoas. Então a escola é um desses espaços. Então a escola sendo um desses espaços, a proposta da disciplina é ampliar a discussão também nesse espaço na qual você, pedagogo, pedagoga, vai atuar no exercício da sua profissão. E também pensando que essa disciplina, ela se coloca a serviço de trabalhar o respeito entre as diferenças. E aí como que nós pensamos em organizar essa disciplina? Então o primeiro ponto, nós vamos fazer uma discussão acerca do movimento negro. Então como que esse movimento negro foi se estruturando? Hoje, se nós temos algumas vitórias, alguns avanços e também algumas aquisições no ponto de vista social, se nós pensarmos, por exemplo, as questões relacionadas às cotas raciais, se nós pensarmos, por exemplo, alguns debates voltados para contemplar as pessoas que ainda não são respeitadas em função de algumas especificidades étnicas, então esse movimento negro tem uma visibilidade. Então para trabalhar esse movimento negro, nós iremos nos pautar tanto no movimento negro aqui do Brasil como de outras regiões do mundo. Nós também vamos pensar no segundo momento quais são os dispositivos legais que foram criados a partir desse movimento negro, porque também houve uma vitória. Quando a gente pensa lá na resolução 3, desculpa, na resolução 1 de 2004, no parecer 3, na lei 10.639, na lei 11.645, todas elas são conquistas que foram realizadas a partir do movimento negro. Então o movimento negro, ele traz algumas vitórias e essa é uma delas. Então nós vamos estudar de que maneira dentro da escola existem implicações do movimento negro e essas vitórias geraram alguns dispositivos legais que vão pautar o trabalho de você, professor, professora lá na escola. Outro ponto é também nós pensarmos de que maneira que essas relações interétnicas, elas vão estar dentro da escola, inclusive implicadas dentro do currículo. tanto do currículo explícito, aquele currículo que inclusive a lei 10.639 vai determinar que as disciplinas de arte, história, apresente a necessidade de tratar isso dentro da proposta curricular, como aquilo que nós vamos pensar na proposta de currículo oculto, como o Libânio traz na sua escrita, pensando de que maneira que essas temáticas surgem na escola e apresentam a necessidade do professor tratar isso na escola. Os meus dados estão aí na disciplina, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? E vamos estudar, tem bastante coisa para ler, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.